Música Bom, pro vídeo de hoje a gente vai dar uma facilitada na vida e não vai ter modelagem. Aqui eu tenho esse crepe de viscose que eu escolhi pra fazer esse modelo. Outros decidos com o caimento parecido com a viscose, você também vai poder usar pra fazer esse modelo mantendo aí a mesma pegada de caimento e essas dicas eu vou deixar na descrição no link do post do blog, tá? Pode até ser pelo direito mesmo, então ele já tá dobradinho aqui na metade. Os tecidos normalmente eles têm 1,40m de largura, às vezes a gente consegue encontrar 1,5m, tá? Mas nada além disso. Então ele já tá dobrado aqui ó, na minha largura. E o comprimento da sua peça ela vai depender do comprimento que você comprar pro seu tecido, porque a largura é a mesma. Aqui eu tenho 1,30m se eu não me engano, então a minha peça ela não vai ficar uma calça comprida, ela vai ficar uma pantacur. Então você pode trabalhar calça comprida, pantacur ou bermuda. Então tá aqui a etiqueta, olha, tem 1,30m. Ó, tenho aqui o corte de 1,30m, paguei R$9,90 no metro. Agora eu vou dobrar na metade no comprimento, porque eu já vou cortar frente e costas de uma vez só. Então o que que a gente tem aqui? Um tecido com 4 camadas, que vai ser 2 pra frente e 2 pras costas. Aqui tem a minha dobra do tecido, então eu vou alinhar direitinho a minha estampa. Nesse caso aqui eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, porque olha, senão não casa na hora de costurar. Então eu tenho que ter um pouquinho de cuidado aqui, pra quem for trabalhar com listras e tecidos que tenham uma padronagem na estampa, tem que tomar cuidado, ó, tem que casar direitinho. Com uma estampa aleatória ou tecido liso, não vai precisar se preocupar com isso. Tá um pouquinho difícil alinhar isso aqui, hein? Então ó, já alinhei a minha estampa. Então esse aqui vai ser o comprimento da minha peça, tá? Não dá pra mexer mais nisso. A única medida que a gente vai trabalhar vai ser a medida do gancho, que vai determinar a altura da cintura da peça. Ó, tô posicionando novamente meu tecido, porque pra mim aqui eu vou deixar onde é a dobra do tecido e aqui em cima também é a dobra. Então tem a dobra aqui e a dobra aqui. Essa dobra aqui vai ser a entre pernas da calça. Então só pra vocês visualizarem, essa aqui é a visão do corte, ó. Dobra do tecido aqui, na entre pernas e o meu gancho nessa parte aqui. Tá certo? Aqui tá na dobra, mas ela não vai ficar. A gente vai tirar essa dobra aqui depois. O importante é essa aqui da entre pernas, tá? Geralmente esse modelo, ele é tamanho único. Pra tamanhos PMG, a gente vai trabalhar com 60cm de largura, porque essa peça, ela é tamanho único. Tá? Pra quem é extra G e quer que fique maior, o máximo que você vai conseguir é 70cm, porque é a largura total do tecido. Então ó, eu vou tirar aqui em 60. Tá? Porque mais do que isso vai ficar muito grande. Então eu vou usar essa borda aqui que sobrar pra poder fazer os acabamentos das tiras. Agora aqui a gente vai colocar a medida do gancho nessa parte aqui. Mas a gente vai colocar só a metade, porque aqui a gente tem frente e costas, tá? A forma mais profissional de tirar a medida do gancho é sentado na superfície plana, bem retinha, tirando da altura da cintura até o assento, a medida. Só que eu tenho uma forma mais fácil pra vocês tirarem a medida do gancho, que eu vou mostrar agora. Pronto. Então eu tenho aqui a altura do meu gancho. Vou colocar aqui, eu coloquei 36cm, ó, marquei daqui pra cá 7cm pra poder fazer a curvatura do gancho. E medida padrão, tá? Pra todos os tamanhos. A única coisa que vai mudar é a medida do seu gancho, que é o que vai determinar a altura da sua cintura. Então fez isso daqui, a gente vai cortar. Lembrando que aqui eu coloquei a medida da metade do meu gancho. Eu vou separar nessa dobra. Aqui vai ficar mesmo a dobra do meu tecido. Agora eu vou cortar lá do outro lado. Essa sobra aqui eu vou usar pra fazer os acabamentos das tirinhas, da cintura. Feito isso, gente, o corte tá pronto. E agora eu vou definir a minha altura, porque o meu corte não tá certinho lá embaixo. Tô vendo aqui a ponta mais curtinha pra eu ter como referência. Então eu tenho aqui dentro, ó. Tá bem tortinho esse corte. Então eu vou definir a minha barra aqui nessa estampa aqui. Pronto, agora a gente pode abrir. E eu tenho aqui as duas peças cortadas. A montagem dessa peça é a coisa mais fácil do mundo. Eu vou abrir. Eu tenho aqui a curvatura do gancho. Vou colocar direito com direito. E vou fechar aqui no meu gancho. A minha estampa, gente, ela não vai ficar perfeita, porque o corte do meu tecido ele tava muito torto. Então vai ser um pouquinho difícil alinhar aqui a minha estampa. Então a gente vai, ó, fechar somente aqui na linha do gancho. A única costura de união que a gente vai ter nessa peça é aqui no gancho. Então já fizemos aqui. Agora a gente só vai trabalhar os acabamentos. Então em toda a borda da peça, eu vou fazer um chuleado. Depois virar uma vez e fazer uma costura reta. Tá? Se você quiser, você já pode virar duas vezes na reta. Mas eu prefiro fazer assim. Então, ó, minha peça aberta. Tem uma aqui e a outra aqui pra baixo. Então, nas duas cinturas e nas duas laterais eu vou chulear uma costurinha de acabamento aqui na borda pra não desfiar. Na parte da cintura, na verdade, a gente não precisa fazer o acabamento de chuleado, tá? Somente nas laterais que são abertas e aqui na barra. Parece meio confuso porque a peça é muito grande, mas vocês vão ver que é bem fácil. Aquela sobra da lateral, vim aqui com uma costura, ó, fiz uma tira bem maior. E agora eu vou colocar essa tira na parte da cintura. Por isso que eu falei que não precisava fazer o chuleado aqui na parte de cima. Eu fiz de um lado, mas depois eu me liguei e nem fiz do outro. Então a gente vai deixar sobrando ponta de tecido pros dois lados. Cerca de 45cm de folga de tecido pros dois lados. Ó, meio da tira tá aqui. Eu vou pegar esse meio e vou botar bem no meio aqui da costura do gancho. Porque aí vai sobrar certinho a mesma medida pra cada lado. Eu vou costurar direito com direito dessa faixa aqui na cintura. Eu já vou dobrar a minha faixa em duas camadas pra poder prender aqui. Então por isso que eu comecei pelo meio, tá? Só que pra não ficar com uma costura aparecendo aqui, até o final aqui, toda essa parte que tá solta, eu vou embutir a costura. Então eu vou dobrar direito com direito e vou fechar embutido e depois eu reviro. Vamos lá, então aqui nessa parte, direito com direito. A abertura menor primeiro. Onde vai começar a minha peça, já vou dobrar um centímetro pra dentro, porque eu vou fazer a bainha. Então já vou deixar essa marcação aqui. Vou dar um pique pra saber que eu tenho que terminar aqui a costura dessa tirinha. Então eu vou costurar aqui até nesse pique aqui. Eu tiro a peça e vou revirar. Então eu revirei aqui a minha faixinha, ó. Não vai ficar com a costura aparecendo. E o que acontece? Por que que eu dei esse pique aqui? Porque a costura não vai ficar repuxando. Então a partir daqui, eu venho com o meu overlock. Eu vou poder costurar aqui, ó, certinho, tá vendo? Se eu costurar direto aqui, depois vai ficar difícil eu fazer a bainha da minha lateral. Na verdade, eu preciso primeiro fazer a bainha aqui da minha lateral. Então eu vou virar um centímetro pro avesso, nas minhas duas laterais, e já vou aproveitar e fazer a minha bainha também, que tá chuleada, na parte de baixo. E aí depois que eu tiver as quatro laterais, na verdade, né? Ó, aqui eu tenho duas laterais. Então eu vou primeiro fazer a bainha daqui. Tenho aqui a outra lateral. Ó, as outras duas laterais. E aqui embaixo tá a bainha, que eu vou fazer também, na reta. Bom, aqui então, eu tenho a peça quase finalizada. E eu já preguei uma parte do meu cós. Vai ficar assim, olha, presinho aqui, folga pra um lado e a ponta pro outro. Pronto, depois de revirar aqui as alças, eu vou iniciar a costura do cós, dessa tira, na verdade, aqui na cintura. E eu vou entrar bem pra poder deixar esse cós mais fininho, que ele tá muito grosso. E aí a gente tem esse resultado aqui, ó. O cósinho aqui, preso no overlock. Como eu tô usando o ultralock, ele já dá aquela costura de reforço aqui no meio, do chuleado. Se você não tiver, é bom garantir uma costura reta por fora, pra poder essa peça não soltar. Daqui a nossa peça tá pronta. Agora eu vou mostrar pra vocês como vestir e as possibilidades que a gente tem de fazer vários looks. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí